Olha só, eu sei que é indiscreto começar arrotando, né, aquele negócio que eu sempre falo, mas também se eu tivesse a opção de não ter alguém invadindo o meu quarto, também eu optaria por não ter, mas assim, tu invadiu, então assim, pra gente chegar naquele acordo, a gente sempre conversa sobre isso, né, porque eu sei que é repetitivo, mas a gente tem que entrar num acordo, eu acho que a gente devia assistir memes, se não for problema pra você, né, porque assim, ó, já tem Brasil aqui, que isso, Brasil 22 anos, ah tá, só uma imagem comemorativa, foda-se, porra cara, quer dizer, foda-se não, tô usando, tá galera, Legal, né, ganhamos medalha, da hora, porra, só que eu não acompanhei nada, cara, eu não consegui ver nada, essa porra, apesar de madrugada, eu não via, queria ter visto, vamos lá, vamos ver os memezinhos aqui, ó, top meme of the day, os memes mais tops de hoje, Zeus nos filmes da Disney, pai de família, se importa com os filhos, Zeus na mitologia grega, sexo, aí ó, pra rapaziadinha que gosta aí de essas coisas aí, ó, vocês entenderam, né, eu não, que eu não acompanho, nobody, Italians during this town age, ou seja, italianos durante a era da pedra, a idade da pedra, e todo mundo tá comendo pizza, caralho, pizza de pedra, cara, porra, já que com isso na cracolândia é tendência, meu, ser saudável, meia tonelada de leite condensado, salada de fruta, me identifico demais, mas eu não tenho objetivo de ser saudável, quer dizer, agora, assim, né, que eu tô muito focado no trabalho, não fico me preocupando muito, tá errado, tá, você tem que comer direitinho, rapaziada, mas eu tô, foda-se, né, então eu não tô preocupado em ser saudável, se eu vejo o salário de fruta, é assim, ó, uma taça de leite condensado, umas frutinhas assim, ó, é mais um spray que eu faço, mas que se foda, não sobrou dinheiro pra comprar faca, realidade de muitos brasileiros, pra que, né, assim, ó, eu acho o iPhone legal, eu tô com o meu celular aqui, tá ficando meio defasado, Eu tô pensando em pegar um iPhone pra ficar 5 anos, cuidar da bateria e pá, né, nem sei como é que tá as baterias hoje em dia, porque daí dura mais, mas também, sabe, se tu não trabalha com isso, pra que, né, um graça de 7 pau, cara, que isso, cara, 7 mil reais, cara, tu compra um carro, porra, compra uma moto, e a moto, dadinha, gera dinheiro, né, se tu conseguir trabalhar com ela, agora, um iPhone, pode gerar também, né, Mago, depois de anos de estudo, eu sou capaz de conjurar uma Fireball, feiticeiro no primeiro dia, ah, não entendi, haha, é, eu não sei a diferença exata entre mago e feiticeiro, pra mim é muito parecido, porque um faz feitiço, outro faz magia, feitiço não deixa de ser mais, não sei, eu tô todo meio leigo, não, você me explica nos comentários, Europa, Rússia, Ásia, então tá jóia, kkkk, essa merda, velho, foi mal, irmão, achei que era meu, Eu não sei, tem gente que defende correio, tá ligado, eu já tive experiência ruim assim, não foi pouca, velho, tem ficado absurdo, cara, e aí, tu reclama pra quem, é uma burocracia do caralho, e, parece que é ironia, né, quando eu compro, sei lá, um saco de box, não é uma foda-se, eu quero só pra, ah, quero ter, se eu demorar duas semanas ou um mês, não faz diferença na minha vida, agora, quando eu tive problema, era equipamento de trabalho, cara, parece que eles sabem, velho, era, porra, uma placa de captura que eu precisava urgente pra começar a gravar, isso, putz, cara, tava, tipo, literalmente precisando, porque a minha tinha quebrado, é, tipo, cada dia que passava, era mais preju pra mim, eu no meio dela, tipo assim, cara, não sei se você sentia essa imagem, não sei, não sei explicar ela, tá ligado, eu não sei se você sentia direito, porque eu nunca fiquei no meio de três moças bonitas, POV, que significa Point of View, ou ponto de vista, você é uma tia da de meia-idade, e vem visitar sua sobrinha, aí, eu não vou fazer isso, não, quer dizer, eu não tenho como ser uma tia, né, mas, é, eu não vou incomodar meu sobrinho, não, velho, puta que pariu, coisa chata do cara aí, Época de pipa, meio irmão, cinco e meia da manhã na rua, o vento tá bom, mano, pessoas que maltratam animais, existem, literalmente todo mundo, você deveria tomar no meio do seu cu, sucim, tem mesmo, cara, tem mesmo, tomar no meio do cu, tá ligado, ferro da puta, quer pegar o bicho, porra, você não quer cuidar, manda, entendeu, não pega, no mesmo lugar não pega, aí pegou, você arrependeu, dá pra alguém que vai cuidar, entrega pra alguém, entendeu, ferro da puta, Não tô revoltado, desculpa, cara, é maluco, sonhei que tava sendo comido por um jacaré, vou jogar no bicho, eu nunca joguei no bicho, mano, mas, eu sonhei tanto com bicho, esses dias sonhei com sapo, aí pesquisei, né, significado de sapo no Google, tem de tudo, esse que é o problema, né, os caras querem clique, aí eles criam matéria sobre tudo, aí cada um inventa uma história, tá ligado, aí lógico que eu acreditei só na que falava que era prosperidade financeira, tá ligado, aí, essa faz sentido, na minha opinião, o resto é baboseira, Eu com oito anos, ouvindo que Jesus nasceu em Belém, e achando que era Belém do Pará, oxe, Jesus é brasileiro? Pica-pau, não é pica-pau, né, tipo, caguei pro meme, né, foda-se, realmente, pica-pau é muito legal, mano, porra, pica-pau, velho, eu lembro que eu chegava da escola às seis da tarde, gostava da tarde, né, aí eu comia um pratão de feijão com ovo, maluco, pensa, foda-se, na cama, comia, fode, vendo pica-pau, mano, teve várias épocas, teve a época do pica-pau, quase um ano entrei de pica-pau, aí depois, não sei, trocou a programação, eu acabei indo pra TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, adorava também, nossa, do caralho, né, Aí teve a época também do Chaves, porra, Chaves pra caralho, velho, porra, muito massa, velho, começo eu odiava o da perna grossa, depois eu passei a amar, assim, hoje eu tenho um respeito absurdo, hoje eu entendo, entendeu, eu era criança, eu falava, quero ver o Leoncho, mano, hoje eu entendo que aquele pica-pau da perna grossa, ele só queria o caos, velho, o caos que o mundo, em alguma medida, merece, entendeu? Tenho 14 anos, sou quase fluente em inglês, sei um pouco de espanhol, fui a melhor aluna da minha turma, ganhando medalhas e bolsas de estudo por dois anos seguidos, fui vice-campeã de xadrez, já fiz dança e teatro, sei cozinhar, jogar handbol, futsal, vôlei e tento cantar, e vocês? Putz, que legal, mano, que vôlei legal, mano, nossa, eu, segunda-feira hoje, torço todos pra acordar e ter uma relação dessa, assim, meu. Tenho 15 anos, eu tenho o follow do Vinicius 13, nossa, destruiu, velho, não, desculpa, não quero nem saber o resto, mas vamos ver, não preciso humilhar a menina também, né, meu, o Tigor falou a real, mas desculpa. Eu acho assim, ó, o Headstone Gang, devia dar uma segurada, porque machucou, entendeu, tipo, a menina distribuiu flores e flores e flores e flores, tá ligado, tu pegou as flores, tu enfiou num vaso, jogou o vaso com terra na cara dela, é isso que tu fez, cara, porque foi muito humilhante isso, ela tem uma vida muito legal, né, comum, mas em certa medida, com suas especialidades, Agora, follow do Vinicius 13, caralho, é tipo eu, eu tenho follow do BRK Sedu, caralho, eu já vi essa fonte, já me deu pau duro, tá ligado, porra. Por que o Whindersson? Cabo da Ciolo, o Delado, que é isso? O Harry Johnson, mas eu tô ponta à direita, velho. Ai, caralho, vamos ver o meme, né, você não editou o seu time, não, né, aí, meu amigo, lógico que não, o time do Arrombado, aí tá Isa de goleira, Casimiro, Eu não sei se é o mesmo Casimiro que a gente tá falando, mas no começo ele é volante, mas, Tim Maia, Minotauro, caralho, negão da BL, Rodrigo Wilbert, Chico Anísio, Só jogador bom, né, Cabo da Ciolo de Centravante, velho, Cabo da Ciolo, é grande, eu acho que ele faria gol, hein, velho. Cientista descobre nova camada no interior da Terra. O escritor francês de ficção científica, Júlio Verne, autor de Viagem ao Centro da Terra, certamente gozou, é o que tá escrito, provavelmente. Aí, conspiracionistas, vocês entenderam, é de One Punch Man, né, é, vocês que são dos anime, é, vocês entenderam, é, eu não entendi nada, Eu entendi um pouco também, eu acho que eu entendi mais ou menos, mas não entendi tanto assim, tá ligado. Quando você morde um humano e ele não pega nenhuma peste, cara, ele... Que coisa ridícula, cara, mas é fofinho, né, o rato, ele é um negócio bizarro, tá ligado, não o rato joga, tá, o rato joga é 100% fofo e maravilhoso, só. Agora, o rato animal mesmo, ele é algo que buga a humanidade, porque ele é algo fofinho do qual a gente tem medo e muita gente tem ódio, né, Porque, porra, o bicho pode matar tua família, então o negócio é meio doido, né, porque olha esse filha da putinha bonitinho, fofo do caralho, cara, fofo pra caralho. Só que esse filha da puta mata minha família se ele quiser, velho, e ele quer, esse que é o problema, se a gente é ameaçada, pra ele é guerra, né. Porra, filha da putinha, cara, você é filha da putinha, mas eu te daria amor, eu te daria, entendeu, mas as circunstâncias da vida nos separaram, tá bom? Mas eu te daria muito amor, caralho. Professor, a escola te ensina para a vida, me assalto, eu sei a fórmula de Bhaskara. Eu acho que assim, ó, a convivência social da escola ensina muito mais sobre a vida do que a matéria, o conteúdo em si. Tem muita coisa útil ali, porra, mas, sei lá, por que não uma educação financeira ali no ensino médio? Putz, ia mudar tanto o rumo da humanidade, cara, uma base de direito, pra gente conhecer nossos direitos, né, base, eu não sei nada, caralho, eu fico perdidão, mané, tá ligado? Eu estudei um pouquinho ali no pré-concurs público que eu fiz uma vez, e aí eu aprendi alguma coisa ali, mas só isso, tá ligado? Pra quem não tem noção nenhuma, mas é foda, cara, devia ter umas coisas mais úteis de fato pra vida. Eu não digo assim, atira a matemática, a matemática tem uma série de funções no nosso cérebro, acredito eu, além de só o conteúdo, mas assim, a execução pra tu conseguir dominar aquele conteúdo, trabalha partes do teu cérebro que talvez não trabalhasse se não tivesse a matemática, mas é tão denso, né, cara, tão negócio, tão simples, cara, não faz muito sentido na minha cabeça, mas tudo bem, eu não sou da área, né, não sei o que eu tô falando, mas eu acho que uma educação financeira, um básico e direito ali tinha que ter, cara. Eu, meu videogame, PC e jogos, crianças atentadas que vieram junto com as visitas. Nossa, ainda bem que não tem essas coisas aqui em casa, porque quase ninguém visita a gente aqui em casa, pra falar a verdade. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, eu considero bom, né, mas também não é bom, né, tipo, é bom, você não é muito bom, na real. E aí não vem criança, essa é a melhor parte ainda, né, porque aqui o estúdio, cara, é até colorido, né, imagina uma criança que vê os fungos e já vai querer passar a pica no fungo. Porra, tem PC, tem videogame, a porra toda, tá ligado? Ainda bem que ninguém nunca descobriu a minha mina de ouro. Nunca soe nariz enquanto eu limpo a bunda, você pode se confundir. Até a próxima, minha gente, caralho. Cara, quando eu tô limpando a bunda, cara, aquilo é tarefa principal, não tem, primeiro, não tem como fazer outra coisa, porque minha bunda tá suja, maluco, precisa limpar minha bunda, cara. E demora pra caralho, tá ligado? Porque eu não sei se tem cabelo no cu, mas eu tenho e é, demora muito pra limpar essa bosta. Aí eu limpo meu cu e depois eu penso no resto, porra. Pode tá ligando ligação de emergência, não vou, eu vou limpar o meu cu, caralho. Papai, eu não consigo dormir, o molequinho falou, né? Teria como você contar um daqueles paradoxos? Como você vai conseguir seu primeiro trabalho, se pra trabalhar você precisa de experiência. Mas você só consegue experiência se já tiver trabalhado. E aí o moleque ficou assim, ó. Que legal, né? Que vida estranha, ele precisa de um paradoxo. É um pouco assim, né? Mas não é assim, porra, também, caralho. Eu preciso de experiência pra conseguir o trabalho. Não, tem trabalho que, né? Mas tu pode fazer um estágio, um jovem aprendiz, né? Ou também, depende, depende. Tem áreas e áreas, né? É muito complicado falar sobre isso. Mas dá pra conseguir experiências, senão, né? Não rodaria esses, ele roda, né? Mas não é todo mundo que consegue, esse é o problema. Mas, enfim, eu acho, na minha opinião, que esse vídeo acabou. Então é isso, galera. Eu vou ficar parado aqui. E muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, tá certo? Eu acho que você poderia dar um like se você quisesse me ajudar. E também se inscrever no canal pra se ajudar. Já que dessa forma você vai poder acompanhar os próximos conteúdos. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu, galera. Falal.